E quanto tempo depois, mais ou menos, a pessoa vê um resultado final da rinoplastia e da otoplastia? Na rinoplastia, como nós trabalhamos em ossos, cartilagens e na pele, o resultado demora um pouco. Perto dos dois meses dá para ter uma ideia, mas o resultado final é de seis meses até um ano. É bastante tempo. Então, tem que ter paciência. Geralmente, na primeira retirada do curativo, perto do sétimo dia, o nariz está bem inchado, a ponta está inchada, aqui está inchado. Então, eu sempre explico para o paciente, vá com calma, o seu nariz está large, ou extra large, e ele vai diminuindo, vai desinchando com o decorrer do tempo. A orelha já é mais tranquila, porque nós trabalhamos em pele e cartilagem, então, perto dos dois meses, já está bem próximo de um resultado final.